Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje 31 de agosto de 2019. Nos encontramos aqui no município de São Raimundo do Nato, município brasileiro do Piauí, sul do estado, distante da capital Terezina, 576 quilômetros. Estamos aqui durante as festividades do padroeiro local. O padroeiro que tem o mesmo nome do município, o mesmo nome da cidade. São Raimundo do Nato é o padroeiro deste município. E sua data comemorativa é 31 de agosto, é o dia de São Raimundo do Nato. Esta data celebra o padroeiro, protetor das parteiras, obstetras. O santo é assim considerado em referência ao episódio do seu nascimento. Conta-se que ele foi extraído do corpo de sua mãe, que já estava morta. Raimundo do Nato, que significa não nascido, veio ao mundo em Portel, Cidade próxima de Barcelona, na Espanha, e viveu durante o século XIII. De acordo com a história, desde criança, Nonato já apresentava interesse pela vida religiosa. Quando entrou na vida adulta, Raimundo Nonato foi para a ordem de Nossa Senhora das Mercês. A partir de então, tornou-se um exemplo de santidade, com seu trabalho vocacional, ajudando principalmente no resgate de cristãos, que eram capturados por muçulmanos e levados para Argélia. Durante o seu trabalho, foi capturado e mantido preso na Argélia. Conseguiu sobreviver ali, Raimundo Nonato conseguiu converter presos e guardas através da palavra de Deus. Mas isso lhe rendeu um castigo terrível. Teve a boca perfurada e fechada por um cadeado para não pregar mais. Libertado, um tempo depois, Raimundo Nonato voltou à Espanha e veio a falecer em 1240, gravemente doente. São Raimundo Nonato tem suas orações direcionadas a ele para ser transferida para o mundo cristão. Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje, 31 de agosto de 2019. Nos encontramos aqui no município de São Raimundo Nonato, município brasileiro. Vivação é mundo, nosso padre, reino, nosso protetor. E no município brasileiro. Vivação é mundo, nosso protetor. Vivação é mundo, e no município brasileiro. Vivação é mundo, nosso flutuando. Amém. 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 Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente. Continuamos aqui no centro de São Raimundo Nato, observando a procissão de cortejo ao santo padroeiro, ao santo das enfermeiras, das parteiras, aqui em São Raimundo Nato. Uma grande demonstração de fé cristã. E agora, já chegando aqui na Praça da Matriz, nós vamos assistir a celebração final, aqui com a participação do Bispo Dom Eduardo, o Bispo da Diocese de São Raimundo Nato. Inclusive, nessa oportunidade, também notamos a participação de muitos religiosos, de padres, para os de outros municípios que se fazem aqui presentes, colaborando, participando, contribuindo aqui com esta grande festividade. do Padroeiro de São Raimundo Nato. Realmente é uma grande festa. Parabéns a todos. Viva São Raimundo Nato, a sua imagem já chega, já está no Andor, já está em nosso meio, uma multidão de pessoas ainda chegando na Praça da Igreja Catedral. Graças a Deus, muitas são as pessoas que acompanham nesta procissão, que ainda não chegou por completa. Muitas as pessoas que nos acompanham pelos nossos diversos meios de comunicação, pelas nossas rádios, pelos nossos sites, portais, pelo Facebook. Agradecemos a todos, é uma multidão de pessoas, então, que juntam-se a nós neste momento. Enquanto a nossa equipe de celebração, o nosso bicho, o nosso pastor se organiza ainda, nós vamos nos ambientando, nos acolhendo, nós vamos continuar cantando e de já nos colocando, então, num momento profundo de oração. Você que tem lugar para sentar, você que tem aí a sua cadeira, pode sentar neste momento ainda. Fica sentado, fica bem acomodado. Você que está aí, lá no fundo da Praça da Igreja Catedral, nós temos espaço aqui na frente. Essa rua que atravessa a Praça pode ser também ocupada. Essa rua que atravessa a Praça pode ser também ocupada, para que possamos celebrar bem. Enquanto nos ambientamos, enquanto nos acolhemos, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Assis, lê. Onde rei do amor Fraterno amor Onde rei do amor Desde que saí e está Onde rei do amor Onde rei do amor Desde que saí e está Onde rei muda Se dano rei do amor Dados que se dano rei do amor Se dano rei do amor Ónde rei do amor Entre medas rei do amor É bem que chaud